Música 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 e também a cidade de Esconderação e a cidade de São Paulo em Faisal As informações como disse para vocês é que um homem e filho que dizem-se que o cara estão com os filhos e eles estão a casa e eles foram O maior é o Dr. Teghidir E fez um pedaço E pediu a mulher de que ela fique E não deixe esse dia Para que eles deixe eles E ele vai dormir E ele vai dormir e desistir Mas a mulher de que ele se desistiu E desistiu o que ele falou E falou dele Eu acho que ele fez uma coisa É uma coisa estranha É uma coisa estranha Ele não sabe se fala estranha Ele tem que ir para você E para você E ele chegou ao outro filho E encontrou o filho e o filho E também foi abençado o que o filho Para o trabalho de uma pessoa Para o trabalho E também foi abençado E também foi abençado E também foi abençado E também foi abençado E aí Obrigado por assistir